Olá, estamos iniciando aqui mais um programa do Simpra Fama São Paulo. Hoje aqui nós contamos aqui com a presença da professora Eunice, a doutora Elizabeth. A gente continua aí o nosso bate-papo do último programa, onde nós estávamos discutindo aí sobre a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, informando aí a todos os trabalhadores os benefícios que constam na Convenção, além da CLT. Falar um pouco também da última rodada de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho, que acabou de acontecer aí, agora dia 4, e a gente veio trazer aqui umas informações, como que estão realmente as negociações. E é um prazer imenso estar falando com vocês aqui para trazer esse tipo de informação. Simpra Fama São Paulo continua aí no empenho, mais uma vez preocupado aí com a categoria, procurando negociar a melhor forma possível de benefícios e índice de reajuste salarial para toda a categoria. Tudo bem, professora, contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, trago um abraço fraternal do presidente Luiz Carlos Mota a toda a categoria. E é importante falarmos sobre a pauta de negociações coletivas. Muitos trabalhadores desconhecem. Importantíssimo, viu, sua presença, doutora? Obrigado. Eu agradeço, então, poder ter novamente a oportunidade de estar aqui, na presença de vocês, representando o corpo jurídico do Simpra Fama São Paulo, da qual eu faço parte. Muito bom. Então, eu gostaria que você voltasse a falar um pouco aqui de algumas cláusulas que a gente, alguns trabalhadores, não têm o conhecimento que, às vezes, ele recebe esse benefício da empresa e acha, ah, está na lei, está na CLT. E eu gostaria que a gente frezasse bem essas cláusulas que a gente tem, que é matéria convencional, que isso foi conquista feita pelo sindicato, junto com os sindicatos patronais e a comissão patronal, onde o sindicato, o Simpra Fama São Paulo, com a sua equipe de negociação, juntamente com a federação, como a professora falou aí, na coordenação geral do presidente Luiz Carlos Mota, nós temos conseguido esses benefícios para a categoria, além da CLT. Isso é muito importante que o trabalhador saiba que essas cláusulas são matéria convencional, que isso é luta do sindicato. Então, por isso, a importância de o trabalhador estar sempre junto do sindicato, participar do sindicato, ficar atento e conhecer o trabalho do sindicato, não é, doutora? Sem dúvida. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de ressalvar para a categoria é que a data base da nossa categoria é no mês de julho, que nós estamos adentrando agora no mês de julho. Porém, a negociação das cláusulas da convenção coletiva não ocorre no mês de julho, começa antes, para afindar, mais próximo possível do mês de julho. Então, o que seria a data base? Só para explicar um pouco para o pessoal da categoria. É o mês do ano na qual os sindicatos vão sentar para negociar, não só o reajuste salarial, como também os benefícios. Então, qual é a função do nosso sindicato? É representar os empregados nessa negociação, na qual a gente vai tentar manter, ou normalmente a gente tem conseguido manter os benefícios da categoria que a gente conquistou ao longo dos anos, conseguimos novos benefícios, além do aspecto salarial, que, sem dúvida nenhuma, é bastante importante. Beleza. Às vezes o trabalhador, ou ser trabalhador, às vezes você não tem conhecimento, não participou ainda de maneira mais atuante no sindicato, a convenção coletiva de trabalho tem vigência de um ano. Então, nós temos lá 63 cláusulas, 64 cláusulas que são vigentes durante o ano, e essas cláusulas podem continuarem ou não. Então, a vigência é de um ano. Então, cada ano que passa, o que acontece? Tem que negociar a manutenção daquelas cláusulas que já existem, porque elas vão perder a validade ali, quando aproxima a data base, que é 1º de julho, que já está atrasada esse ano, por agenda dos sindicatos patronais, não marcar as reuniões ainda antes da data base, está atrasado, mas estamos em negociação. E essas mudanças dessa convenção, essas cláusulas poderão continuar ou não. Por isso que há toda a negociação da manutenção dessas cláusulas, para que não haja perda do benefício já conquistado. Então, a briga maior é manter e ampliar as nossas cláusulas da convenção coletiva de trabalho. Além do índice de reajuste, que é outra batalha, porque quando entra no fator econômico, as negociações se tornam mais difíceis ainda. E é importante também a gente explicar que, por exemplo, os sindicatos, tanto os empregados como os empregadores, sentam para tentar as negociações. Caso a negociação não ocorra, acaba indo para o dissídio coletivo, o que não é bom para a categoria profissional, porque o dissídio é um processo. E processo, infelizmente, está sujeito ao prazo da justiça, que é bastante demorado, como nós sabemos. Então, por isso, o esforço, notadamente, do sindicato, de tentar que, em acordo coletivo, se firmem as cláusulas da convenção coletiva, mantendo as que já tem, ampliando, e também um bom reajuste salarial para a categoria. Isso é importante. Então, e agora, dia 4, nós tivemos a última rodada de negociação. O que está sendo negociado? O patrão propuseram aí, na comissão patronal, propuseram a comissão representante dos trabalhadores, o sindicato e a federação, sobre a questão de um reajuste salarial com teto. O que é teto? É você, até X salário, a inflação. Acima de X salário, menos da inflação. Então, nós não concordamos com isso. Para nós, sempre batemos na mesma tecla, que o trabalhador, para nós, tem direitos iguais. Então, eu acho que o índice da inflação, ou o ganho real que nós consigamos aí na negociação, tem que ser extensivo a toda a categoria, porque não podemos distinguir quem ganha pouco, quem ganha muito. Todo mundo, hoje em dia, precisa que o seu salário seja corrigido, e seja corrigido de uma maneira que seja satisfatória. Mas eles querem escalonar o índice de reajuste e ainda estão pedindo para implantar banco de horas, para que esse banco de horas seja discutido em assembleia, dentro de cada empresa. Isso, para nós, não é viável. Não é contra a lei. A lei do banco de horas exige. Existe. Mas, se para a Farma São Paulo e a Federação, não somos muito favoráveis ao banco de horas, porque o banco de horas acaba você perdendo aquela hora extra que você vem melhorar o seu salário lá no final do mês, vem ajudar na sua despesa. Mas, enfim, tem algumas empresas e alguns trabalhadores que, por particularidades, acabam gostando. E a lei exige que seja feito através do sindicato. Então, por isso eles colocaram essa questão de o sindicato acompanhar essas assembleias, fazer o banco de horas acompanhado. Mas, para nós, existe um fato. O trabalhador que manda. O trabalhador é que vai ser feita a assembleia. O trabalhador decide se quer, se aprova, se está bom, se não está bom. E o sindicato só vai fazer a chancela dessa assinatura de qualquer acordo diante da aprovação do trabalhador. Isso que o senhor Brito falou é muito importante, porque, mesmo que conste na convenção coletiva a possibilidade do banco de horas, haverá assembleia. Ou seja, o Simpra Farma vai mandar um representante do departamento jurídico para ir em todos os lugares, para explicar para os membros da categoria. Vai haver a votação. A votação é secreta, não vai mostrar para o empregador. E cada um vai ter o direito de externar a sua opinião. Só será aprovado se a maioria votar pelo sim. Com certeza. E é muito importante isso, porque não são todos os trabalhadores que têm o direito, de fato, de fazer valer aquilo que eles têm vontade, aquilo que eles acreditam que seja melhor. E o Simpra Farma está de parabéns com essa ação, pois, afinal de contas, está abrindo espaço para que esse trabalhador seja mais participativo nas decisões que envolvem a sua vida. Com certeza. Sempre o trabalhador tem que ser ouvido, temos que respeitar a decisão, o Simpra Farma São Paulo. O sindicato é do trabalhador, né? Quem manda é o trabalhador. Então, nós valorizamos a decisão do trabalhador. O trabalhador é que tem a chancela de aprovar ou não, porque o interesse é da categoria. E eles são os representados, mas eles que têm que aprovar se está bom ou não. Então, o sindicato se limita a ser a vontade do trabalhador. Então, uma coisa também importante para falar, que nós estamos em pauta de reivindicações da convenção coletiva, estamos conseguindo bastante avanço em relação ao auxílio alimentação, que é aquele valor diário que a gente, há anos, estamos brigando, para ver se a gente consegue que os membros da categoria obtenham esse benefício. Estamos bastante avançados, né, seu Brito, nesse sentido? Com certeza. É uma das pautas que a gente, é uma das cláusulas que a gente tem batido muito aí, nessa pauta de encaminhada lá, o pedido do Vale Alimentação. A justificativa dos patrões é que tem crise, que está difícil, mas se está difícil para o patrão, que é empresário, imagina para o trabalhador. Então, nós entendemos que o benefício é muito fundamental. O Cine para a Fama São Paulo vem lutando há anos, todos os anos levamos essa solicitação para a mesa de negociação, infelizmente não conseguimos ainda, mas eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir isso para essa categoria. Para mim vai ser ponto de honra conseguir o Vale Alimentação para a minha categoria. É uma luta que, para mim, é incansável. E só explicando um pouquinho também, é assim, como é feita a pauta de reivindicações para ser discutida no meio da data base da categoria. É feita através de uma assembleia, na qual são votadas as reivindicações, aí são colocadas num papel, que está aqui a pauta, e aí nós sentamos para conversar com a outra parte. Então, essa é a atividade primordial do sindicato, é ter a liberdade de negociar, o que muitas vezes o empregado não consegue fazer isso diretamente com o patrão, porque ele está sob o temor de perder o emprego. Então, é importante ter um sindicato forte, porque é nessas horas que o sindicato vai poder demonstrar a sua melhor atuação. Quanto mais membros da categoria participarem, estiverem engajados na obra, melhor será o nosso resultado na negociação. Não é, professora? Sim. E, digo uma coisa, independe do tempo de sindicalização, não é verdade? Se eu, por exemplo, me sindicalizo, essa semana, eu já posso participar da próxima assembleia? Quando houver um? Pode, pode, não tem carência. Não, a assembleia é da categoria, não precisa ser associado para participar da assembleia, na montagem da pauta da negociação. Não precisa, olha que importante essa informação. É aberto a toda a categoria. Quando a gente negocia, nós negociamos para toda a categoria, independentemente se o cara é associado, tem a carteirinha, participa, vai à assembleia ou não, a negociação é para a categoria, para a nossa justiça, para o Poder Judiciário, a categoria, nós representamos a categoria. Se é associado ou não, tem o direito de voto, de opinar, de participar da assembleia, na convocação, todos os trabalhadores da categoria têm o direito de participar e opinar dentro da construção da pauta. Isso é muito importante, principalmente, tenho certeza que todos aqueles que não são sindicalizados, ao participarem, se convencem da importância de ser sindicalizado. Ah, sim, basta ver os benefícios que o sindicato oferece, que hoje é assim, nós temos um trabalho social muito bom, bem feito, bem realizado pelo sindicato, onde a maioria das empresas não dão convênio médico, não dão assistência médica, o trabalhador fica, a Mercedes de Ussuzi aí da vida, e o trabalhador, participando do Simbra Farma São Paulo, ele tem vários laboratórios, onde é conveniado, quando ele não tem gratuitamente, que tem mais de 60 exames gratuitos na categoria, ele tem descontos em alguns laboratórios, em exames mais específicos, que custa caríssimo por aí, a gente tem descontos especiais para a categoria, tem profissionais da saúde a disposição para atendê-lo, eu tenho a odontologia, que estende-se a todos os dependentes do associado, então é muito importante que o trabalhador participe, conheça os seus benefícios, usufrua do seu sindicato, porque você só tem a ganhar, e é tão irrisório o preço da contribuição que você faz, que diante de um convênio médico aí, é praticamente de graça, né? Daqui a pouco voltaremos abordando novamente os assuntos pertinentes aí à pauta de negociação. Olá, estamos voltando aí do intervalozinho aí com mais informações para vocês, como eu estava falando antes aí dos benefícios do Simbrafama São Paulo, gostaria de continuar aqui falando para você, trabalhador e trabalhadoras, que lá no Simbrafama São Paulo tem uma ginecologista, você pode ligar, agendar, você trabalhadora da categoria, agende uma consulta lá com a ginecologista, lá nós temos mais de 60 exames laboratoriais gratuitos para você, você vai, faz a consulta, se tiver alguma avaria, algum problema de saúde, vai colher o material, vai encaminhar isso ao laboratório, Simbrafama São Paulo, paga esse exame para você, então vai te custar apenas só a passagem de você ir ao sindicato, passar pelo profissional e encaminhar para o exame laboratorial. É muito importante que você saiba desses benefícios, porque às vezes o trabalhador na categoria, poxa, eu estou com problema de saúde, não posso ir ao médico, consulta muito o cara, nós temos todo esse trabalho à disposição. E mais alguns benefícios de alguns profissionais que não são totalmente gratuitos, mas nós temos convênios com vários consultórios, com vários laboratórios, que os exames vão sair por um custo aí, 50% quase de desconto em muitos exames. Então é importante que vocês, trabalhadores e trabalhadoras, saibam dessa informação. Como eu havia falado aí no outro bloco, é que nós temos aí o quadro consultório de odontologia, com profissionais atendendo diariamente, esse atendimento é gratuito, estende também aos dependentes, então você, pai de família, que é associado, é trabalhador da categoria, vá ao sindicato, faça sua carteirinha, passe a usar esses benefícios, você e sua família vai estar aí com a saúde bocal em dias, porque tem profissionais qualificados para fazer esse tratamento para você. Então é muito importante que você se associe, participe do seu sindicato, fortalece a categoria, isso nos dá mais condição de brigar juntamente a categoria patronal para que consigamos melhores benefícios para vocês mesmos da categoria. É muito importante. Então voltando um pouco mais aí na convenção, ô doutora, por favor, gostaria que você explicasse mais um pouco aí sobre o que é a data base, a convenção, mais informações ao trabalhador, como é difícil montar uma pauta e negociar uma pauta para que ela saia mais ou menos dentro do que a gente espera que seja favorável ao trabalhador, que isso é resultado de uma negociação entre o sindicato patronal e o sindicato da categoria que somos nós que representamos o trabalhador. Explique um pouco mais como funciona essa luta nossa aí. Então, é interessante a gente comentar, porque, assim, na pauta de reivindicações consta tudo aquilo que o sindicato, junto com os membros da categoria, gostaríamos de ver implantado e gostaríamos de obter. Porém, nós vamos negociar. Então tem o sindicato dos empregadores que vão negar tudo aquilo que a gente pedir. E aí vão conseguindo, voto a voto, dificuldade a dificuldade, conseguindo avançar até chegar no limite que ocorre o acordo coletivo, que é um documento na qual é colocado, todas as vantagens que ambas as partes concordaram. As partes têm que ceder um pouco também. Isso é muito importante. A gente gostaria de obter tudo aquilo que está na pauta de reivindicações. Mas, infelizmente, não depende só da gente, não é, seu Brito? O senhor que o diga. Está lá, ferreio na negociação. Não, não é fácil. É difícil. E a gente sabe que tem uma comissão patronal que também não é o sindicato patronal que faz bem o que quer. Ele tem uma comissão patronal, pessoas representando as empresas, o dono de empresas que participam das assembleias com o sindicato patronal. E lá é decidido o que vão poder dar e o que não vão poder dar. Volta na mesa de negociação, a gente aceita ou não e começa aí, realmente entra a negociação que não é fácil, trabalhador. Nós sabemos, vocês, é bom que saibam disso, que todos os anos, nessa data que aproxima a data base, é difícil a gente conseguir essa negociação porque envolve capital. Capital é difícil, mas é o nosso papel brigar e tentar conseguir o melhor possível que possamos aí dentro da nossa negociação. Brito, aproveito para fazer uma pergunta para vocês, aliás, um comentário. Certa vez fui procurada por um trabalhador que comentou, mas trabalha numa farmácia tão pequena e vale a pena ser sindicalizado. Então, eu disse a ele que o sindicato, ele não luta somente pelos trabalhadores de grandes empresas, mas para aqueles pequenos também. Então, eu acho que seria importante frisar bem essa questão, não é? Ah, sim, com certeza. É onde está. O problema é, os trabalhadores que trabalham às vezes nas grandes redes, às vezes a empresa até dá o benefício, paga lá um convênio médico, paga lá um plano de odontologia, enfim, eles têm alguns benefícios a mais. Agora, o trabalhador da farmácia pequena, justamente esse, às vezes o patrão está ali lutando no dia a dia, se manter a porta aberta, o emprego, então ele não consegue dar benefício. Então, para esse trabalhador é mais importante ainda ele ser sindicalizado e usar os benefícios que o sindicato tem à disposição para eles. Quer dizer que isso é muito importante, o trabalhador. Eu diria, inclusive, que é o investimento, porque se ele pegar todas as mensalidades que paga durante um ano, se facilitar, vai sair mais barato do que comprar uma pizza. Não dá nem uma consulta médica, não é? Não é verdade? Na verdade é essa, não é? Agora, professor, eu gostaria que você falasse um pouco mais aí sobre o projeto da saúde, porque o nome do programa nosso aqui é Simpra Farma Saúde. Por quê? Porque nós estamos preocupados. Por que Simpra Farma Saúde? A gente escolheu esse nome. Por quê? Porque o trabalhador da categoria prato de farmácia, ele trabalha com a saúde, ele atende ao público, ele vende remédio, ele tem toda uma responsabilidade, todo um critério, todo um carinho com a pessoa que chega na farmácia, porque o cara quando vai na farmácia comprar um remédio é sinal que ele está com um doente ou alguém da família dele está doente. Então, esse prático de farmácia, esse trabalhador de farmácia, ele é preparado para chegar, ouvir, atendê-lo e fazer um bom atendimento dentro de uma farmácia. E isso envolve a qualidade da saúde de toda a população. Sim, envolve. E além disso, nós somos preocupados também com o ambiente de trabalho. E a federação tem um projeto sobre a qualidade do ambiente de trabalho. além da qualidade da saúde do trabalhador, o ambiente de trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da saúde do trabalhador no geral, assim, dá uma informação geral para a nossa categoria. Perfeito. Nós somos muito preocupados com a questão da humanização no ambiente de trabalho. Para que esse trabalhador, ele tenha um ambiente onde seja praticada a saúde, onde exista total segurança. Nós até chamamos o departamento de saúde e segurança do comerciário. Se você for ver pela lógica, a nomenclatura sempre diz segurança e saúde. Porém, nós, enquanto defensores dos trabalhadores, acreditamos que a segurança precisa estar implícita no ambiente de trabalho. Ela já tem que estar, ela tem que existir em todos os momentos. Quando falamos da saúde, então, no que estamos preocupados? Que haja a segurança, porque as pessoas têm o hábito de pensar que, por conta de ser uma atividade do comércio, que não há risco. E isso é um engano. Há muitos riscos também. Então, a pessoa, quando vai levantar um peso, muitas vezes, sem ter a postura adequada, ou um peso que excede aquilo que deveria ser pego por uma única pessoa, muitas vezes, o layout do local onde ele trabalha, o mobiliário, muitas vezes, não é adequado. E tudo isso acaba trazendo problemas ergonômicos, problemas de saúde do trabalhador, a pressão por resultados também, que pode provocar um estresse. Então, estamos preocupados. E pensando nisso, a federação elaborou um curso de segurança e saúde do comerciário. O nome do curso é esse. É uma abordagem multidisciplinar. E esse curso, ele será para todos os associados dos sindicatos filiados, a federação. Então, todas as pessoas que forem sindicalizadas ao Simpra Farma, por exemplo, poderão participar do curso. É um curso de 10 horas, onde elas terão informações sobre as normas técnicas regulamentadoras que favorecem as questões de saúde, onde vão poder falar sobre o tipo de assédio moral, como é que a gente combate tudo isso. E, de uma certa forma, essas pessoas sairão beneficiadas. Porque, se você souber como, por exemplo, utilizar um equipamento de segurança, como se precaver dentro do seu ambiente de trabalho, você vai garantir que a segurança esteja sendo cumprida, que você tenha saúde. E, um dia, quando vier a se aposentar, você não vai gastar todo o seu dinheiro na farmácia comprando remédio, mais, de repente, desfrutando do centro de lazer, desfrutando do clube de campo do Simpra Farma, por exemplo. Com certeza. Então, é fundamental essas informações. E eu quero aqui só complementar a colocação dela. De que o Simpra Farma São Paulo está à disposição. Sei que, trabalhador da categoria, você pode procurar o Simpra Farma São Paulo, que nas próximas agendas de curso, onde for, onde tiver o curso, local e data e hora que for ser realizado esse curso, você vai, interessando, você procurando o Simpra Farma São Paulo e interessando participar, vai estar à sua disposição. Isso aí, para você participar e conhecer melhor o seu posicionamento, a sua postura, o seu ambiente de trabalho, você ter mais conhecimento para reivindicar do seu patrão uma melhoria no ambiente de trabalho. Isso é fundamental. e nós contamos com esse apoio da federação, um trabalho social do presidente Luiz Carlos Mota, onde representa todo o Estado, representando mais de 2 milhões e 700 mil trabalhadores no Estado. Então, é muito fundamental, é muito importante nós estarmos aí com esse curso disponível para essa categoria. E tem mais um detalhe, viu, Brito, esse curso pode ser oferecido também aos filhos dos associados e nós daremos certificado. Então, por exemplo, se você tem um jovem ou um trabalhador do comércio que faz faculdade e ele precisa cumprir algumas horas de atividade, as horas desse curso valerão também para abatimento da carga horária do curso universitário, do curso técnico. E também, só aproveitando aí o gancho para dar uma orientação jurídica, aí se as pessoas fizerem o curso e se interessarem, elas podem se concorrer a se tornarem membros da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que são portadores de estabilidade, quer dizer, podem tranquilamente negociar as melhores condições e tem um emprego garantido, podem ser demitidos. como também vai trabalhar dentro da sua própria empresa, do seu ambiente de trabalho para melhorias com estabilidade garantida. Você vai ter autonomia, autoridade e representando os seus colegas de trabalho, você vai reivindicar melhorias no ambiente de trabalho sem correr risco de dispensa porque você goza de uma estabilidade. Isso é muito importante, isso que a doutora falou. Tudo isso é um trabalho que está voltado, vinculado ao CIPA Farmar São Paulo. Para nós é um prazer recebê-los e encaminhá-los e orientá-los e ter conosco participando de todas essas informações e benefícios que estão disponíveis para vocês, trabalhadores da categoria. Então, procure o CIPA Farmar São Paulo, vocês vão ter todo o apoio que vocês precisarem no CIPA Farmar, orientação, departamento jurídico. Nós temos a homologação diária. A partir de seis meses, você na nossa categoria, você já é obrigatório homologar no sindicato, onde o sindicato vai conferir todas as suas verbas recisórias, se está sendo pago, se deixou de pagar alguma coisa, nós vamos fazer ressalvo, vamos encaminhar o departamento jurídico, vamos chamar o RH da empresa, comunicá-lo de que realmente tem pendências em haver. Então, o CIPA Farmar São Paulo é um sindicato que está na defesa dos trabalhadores desde 1951. Procure o CIPA Farmar São Paulo, que temos o maior prazer em atendê-lo, recebê-lo e informá-lo dos seus direitos e preservar os seus direitos. Isso, se você não quiser aparecer, você pode fazer as denúncias que você quiser, que o sigilo é absoluto. Nós vamos procurar empresas, vamos discutir os assuntos que são pertinentes dentro da convenção, dentro da legislação, onde o seu direito está sendo violado e você tem todo o respaldo do sigilo para que você não venha sofrer nenhum tipo de represária futura dentro da própria empresa. Então, procure o CIPA Farmar São Paulo, faça a sua carteirinha, procure usufruir os benefícios e venha somar conosco que com a categoria unida é categoria forte e jamais seremos vencidos. Então, conto com vocês, trabalhadores. Procure o CIPA Farmar São Paulo. Um abraço a todos e tudo de bom para vocês. Conte conosco.